Se tu não quer com nós, não tem misera Tu tem meu cu, tá te reserva Você não tem ideia Como é a sentadinha dela beber E você é uma cinderela Mas eu prefiro o copinho dela É bloco e bloco nela No contadinho reserva É bloco e bloco nela No contadinho reserva É bloco e bloco nela Olha no contadinho reserva É bloco e bloco nela É bloco e bloco nela No contadinho reserva É bloco e bloco nela No contadinho reserva É bloco e bloco nela Olha no contadinho reserva É bloco e bloco nela No contadinho reserva Se tu não quer, não tem misera Eu tenho contatinho, reserva, mulher Você não tem ideia De como é a sentadinha dela Olha, você é uma cinderela Mas eu prefiro o copinho dela É bloc, bloc nela No contatinho, reserva É bloc, bloc nela No contatinho, reserva É bloc, bloc nela Olha, no contatinho, reserva É bloc, bloc nela 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 No contatinho, reserva Vivaçu, bora Renato Mix, Yeshu Alô Zassos, Tareidão, Zé Luiz, Gordonadinho Alô meu patrão, Gordo Mourinho Central das Ovidades, Mercado e o Pai Filho Roderlano Design